Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos gravados, um cenário totalmente adaptado e, assim, eu estou de fato bem emocionado porque eu sou um fã desse cara, sou um fã do que ele criou. Eu estou aqui como um artista, um poeta, um compositor, um fundador do grupo Teatro Mágico, Fernando Anitelli. Muito, muito, muito obrigado por ter gravado com a gente. Obrigado. Eu sou Everton Sando, Richard de Barbosa. A dupla Everton Sando. Fico feliz, eu cresci assistindo os desenhos que sempre terminava. Versão Brasileira, Everton Richard. A dupla Everton Sando Brasileira é a Everton Richard. Eu não sabia que era você. Era o meu nome. Obrigado pelo carinho, poder falar um pouco mais sobre o projeto. Simbora, vamos lá. Estou entomentado. Adorei, adorei o figurino. Adorei, está maravilhoso, está bonito. Eu vou querer um igual a esse, hein? Vai, vai, eu vou pensar assim. Fernando, eu queria começar a perguntando a você. Você está contando a história aqui para a gente. Quando a gente pergunta sobre isso, a gente fala que você é um poeta, você se emociona? Eu fico muito feliz. Às vezes o pessoal fala, como é que eu posso te traduzir, Aniteli? Ah, você é um compositor, é um músico, é um artista, poeta? Eu falo, cara, eu gosto muito quando me chamam de poeta porque todas as referências que eu sempre tive de um poeta são pessoas que escreveram muito. Me gastaram ali muita tinta de caneta, muito lápis e escreveram livros, coisa e tal. Gosto muito de Mia Couto, Mário Quintana, gosto muito do Carlos Drummond, gosto muito do Sérgio Vaz, que faz uma poesia periférica. Muita coisa legal, assim. E aí tudo isso é inspirador, assim, porque eu faço muito letra de música, faço uns textos fora disso também, assim. Mas a parte que me sobra muito ali sobre a minha responsabilidade, sobre a minha tutela dentro do projeto do Teatro Mágico, além de compor as músicas, coisa e tal, fazer essa parte artística no palco, é cuidar das letras. O que a gente vai trazer, o tema, o conceito, o que a gente está atravessando, sobre o que a gente quer falar, o peso que a gente quer colocar nas coisas. A gente vai lançar um álbum, a gente acabou de lançar um álbum chamado Luzente. Do que se trata esse álbum? O que a gente, qual a expectativa que a gente tem de trazer essas músicas, soltar na rede, como a gente sempre fez, e alcançar corações e mentes? Onde a gente quer chegar, então? E você escreve essas músicas, essas canções? O conceito do álbum, eu sempre divido isso com o Gustavo Anitelli, que é o meu irmão, e também faz uma gestão muito criativa do Teatro Mágico. Ele, além de ter as ideias de como fazer esse projeto caminhar de maneira independente há 19 anos, ele também escreve música comigo, pensa clique, capa de álbum. Então, o conceito, para onde que a gente vai, o que a gente vai lançar agora, o que a gente está pensando para fazer lá na estádio, ele é o cérebro orgânico da trupe. E eu fico com esse lugar mais lúdico, presencial, de estar na estrada, interagindo com o público. E aí a gente sempre pensa, poxa, o que a gente está atravessando? O que é importante a gente trazer? O que está acontecendo com o país, com o mundo, com cada um de nós? A pandemia, então, deve ter trazido muita inspiração, muita reflexão para o Teatro Mágico. A pandemia, você comentou uma coisa interessante, não é que a pandemia traz inspiração, a pandemia traz um burro. E aí a gente tem que se virar. E aí há uma necessidade. A gente ficou proibido de fazer qualquer show ao vivo. Então, naquele momento, é difícil você se inspirar, no sentido assim... Uma coisa mal e inesperada, algo que ninguém tinha vítima. Então, a gente estava num apuro, a gente tinha que se virar. Então, a necessidade faz a criatividade ficar aguçada. Talvez, se não tivesse acontecido a pandemia, a gente não teria criado o que a gente criou. E o que a gente criou? A gente criou um projeto numa sala de Zoom, de reuniões, com 20 janelas. A gente projetava essas 20 janelas na parede, lá da sala de casa. E eu conseguia mergulhar em cada janela, abria, conversava três minutos com a pessoa. A pessoa cantava uma música, mostrava um vídeo do casamento que tinha um teatro mágico. Aí apresentava o vô, a avó, o cachorro do sofá dentro da casa da pessoa. Isso tudo fez com que a gente tivesse trabalho durante a pandemia, o tempo inteiro, de quinta a domingo. Foi uma coisa que entrou na finalíssima do Prêmio Profissionais da Música como uma solução criativa para músicos. No meio da pandemia, a gente atendeu mais de, caramba, mais de 3 mil pessoas ao longo dessas apresentações todas. Então, assim, foi legal pra caramba num momento de muita tristeza, num momento muito sensível do país. Como eu falei, de muito apuro, de muita necessidade. Então, a criatividade faz com que a inspiração... Opa, acorda aí, acorda que a gente tem que trabalhar mais cedo. O teatro mágico. Exatamente. E eu ia falar sobre isso, que tem 19 anos, tem carreira de teatro mágico, a ideia é teatro mágico. E como foi a origem de você se maquiar, você que vai... É, eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que é o... por que aquela maquiagem? Sim. O teatro mágico surge no ano de 2003. Eu já trabalhava com música desde os 19 anos até os 29, que foi quando eu criei o teatro mágico. Eu tô com 48 agora. Então, dos 19 aos 29, eu tinha um trio chamado Madalena 19. A gente compunha muita música. E isso foi... Essas composições foram muito, assim, as primeiras experimentações. Aquilo que viria a ser as próprias músicas do teatro mágico. Porque o cara que eu compunha, o Danilo Souza, é o meu parceiro até hoje de composição. Ele só não tá na trupe, na estrada. Mas, na hora que a gente tem que fazer um álbum... Danilo... Tem, tá lá no telefone. Então, assim, do álbum novo, Luzente, metade do álbum é parceria que eu fiz com o Danilo. Depois tem o Daniel Santiago, que além de ser um produtor musical, também virou um grande parceiro meu. O próprio Gustavo Anitelli, que a gente escreve muita coisa, eu e meu irmão. Às vezes eu passo um riff pra ele, ele chega com uma ideia, ó, traz umas estrofes semi-prontas, assim. E aí tem a Maíra Viana, que é de Pernambuco, minha maninha, que a gente também escreve coisa junto. E, ao longo da caminhada, a gente vai conhecendo compositores e outras pessoas também. Então, isso tudo faz com que a gente consiga gravar músicas de outros autores também, o que é muito legal. Nesse álbum, Luzente, tem música do Igor de Carvalho, que é um outro parceiro lá de Pernambuco. No álbum A Sociedade do Espetáculo, a gente gravou uma música do Pedro Munhoz, que é um cara lá do Rio Grande do Sul. Então, não importa de onde seja a pessoa, de que lugar do país, se a composição é boa, e a gente sente fazer sentido pra aquele álbum, a gente adapta e coloca naquele álbum, faz a nossa versão. A gente sempre grava o que a gente quer, sobre o assunto que a gente quer. Essa liberdade é muito valiosa dentro da arte. Isso se conecta também, Fernando, com aquele estilo do Teatro Mágico, de que vocês tiraram aqueles mediadores entre o público e o artista, né? Eu acho que isso vai bem na mão do... Exatamente. Indo agora à pergunta, como começa? Justamente nesse sentido. O Teatro Mágico começa como uma ideia de, cara, eu queria juntar no palco as coisas que eu via acontecendo dentro de um sarau, que era justamente a brincadeira, a leitura, a música, as artes plásticas, a palhaçaria. E aí, eu junto uma galera de artistas, pego minhas músicas, que até então eram do Madalena 19, o Madalena 19 já tinha terminado nesse momento. E aí eu falo, meu, bora montar esse aqui, Teatro Mágico. O que era isso? Eu estava lendo um livro do Hermann Hess, um alemão, e esse livro fala sobre resiliência. E aí ele, em determinado momento, o personagem se depara com uma taverna, uma porta e tal, e aparece uma placa dizendo, essa noite o Teatro Mágico é entrada para Raros. Aí o personagem fala assim, poxa, isso aí não é pra mim não. Aí ele vai embora, aí ele vê numa poça d'água assim, brilhando a placa, ele olha de novo, aí está assim, ó, só para Raros. Aí ele fala, poxa, deve ser pra mim. E ele entra nesse lugar e lá ele se depara com os vários personagens que o compõem. Eu achei essa passagem maravilhosa. E a metáfora que eu fiz com a vida é justamente essa, que nós somos vários personagens, né? E o palhaço, essencialmente, qual é o personagem capaz de ser plural? É o palhaço. Ele é amigo da criançada, mas ele é gatuno e rouba um beijo da namorada, ele dá uma machadada na cabeça do amigo, ele não vê limite. O palhaço, ele além de levar uma diversão, uma graça, um espírito solar, ele também leva o caos para onde ele vai, porque ele não tem... Tem gente que tem medo de palhaço. E o palhaço é o único ser que entra em absolutamente qualquer lugar. Ele entra na igreja, no presídio, no hospital, na escola. Pois é. O caso hoje me disse que você tinha um filho. E eu acreditei, eu cheguei para não sair para a roteira aqui. Então, eu soube que você tem um filho, ele toca com você agora. Quando você vai ser seu filho? O Teatro Mágico é meu filho, ele está com 19 anos. Devia ter sido isso e eu não interpretei de forma adequada. E eu já ia perguntar, como é tocar com o seu filho? Imagina, eu já li seu, né? E nós são 19 anos. Eles são 19 anos. E quando o Teatro Mágico surge, surge com essa ideia de sermos plurais no palco também. Então, desde o início, a formação nunca foi a mesma. Cada álbum eu faço uma formação diferente. Eu penso o Teatro Mágico como se fosse uma peça de teatro. Então, eu escalo artistas, músicos, performers que eu conheço, que eu passo a conhecer. Poxa, isso aqui é interessante na banda, hein? Poxa, esse cara aqui... Então, tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, tem gente que tem seus próprios trabalhos. A gente tem um monte de gente que já participou do Teatro Mágico e está com carreira. Então, cada álbum é uma linguagem diferente? Justamente porque os artistas que entram, eles oferecem. O que existe de comum são as letras, que isso eu faço, as composições, que eu sempre estou envolvido. Pode ter uma parceria com alguém. Ou, como eu falei, chamar uma música de uma outra pessoa para gravar, mas aí grava no nosso estilo, no nosso astral. E essa maneira de fazer a coisa. Então, meu pai fica na lojinha lá na frente com as camisetas. Meu irmão criando as coisas, o conceito. Eu fico no palco. A minha companheira, Andréa Barbour, faz o figurino e cenário. Minha mãe dá uma olhada nas contas. É uma trupe familiar. Grande família. É. E quem trabalha em família sabe que uma hora dá merda. Porque você acaba tendo, muitas vezes, o assunto de domingo, que é quando você quer descansar. É, tem o trabalho. O assunto é o trabalho. A gente sabe disso, né? Então, a gente... Então, a gente... Não vamos falar hoje. Hoje não. A hora... É, vamos vender. Acabou. É, exatamente. Realmente, a corda vai ser louco. Fica um tempo depois ali no trabalho. Mas vamos nos dar... Então, a gente também teve que aprender isso na marra. Porque era só... Nossa, essa semana... Ainda mais quando eu estava crescendo, quando eu estava dando os passos, onde a gente via que, caramba, isso vai dar certo. Que bacana. Então, é isso. É uma trupe familiar que está com 19 anos ano que vem. Mas você acha que isso chega a atrapalhar com o seu casamento em si? Não, eu acho que a gente amadurece. A gente amadurece muito. Como família, como relação, como amizade. O fato de você trabalhar com pessoas que você ama, faz com que você tenha muita confiança no trabalho. E também tem que aprender a ressignificar a maneira de dialogar, de cobrar as coisas, o time, o tempo das coisas. Tudo isso é gostoso aprender junto. Às vezes, pode ser de outra maneira? Pode. Mas é tão bacana quando a gente volta para casa e fala, caramba, a gente tem um projeto onde a família toda está envolvida, que mexe com cultura, com coisas que tocam o coração das pessoas, assim, há praticamente duas décadas. Então, isso é uma honra, né? Então, a gente cuida bastante disso. No que vem, 20 anos de estrada, né? 20 anos de estrada, né? O público pode esperar alguma coisa aí? Com certeza, eu estou pensando um monte de coisa. Eu fico pensando, meu, lançar livro, lançar álbum infantil, lançar um outro álbum de voz violão, um outro álbum do teatro. Eu estou tentando formatar essa pergunta, mas talvez você me ajude a formatar essa pergunta para você. Sim. Como é que seria, o que a gente poderia construir da cabeça do Fernando se a gente conseguisse tirar a parte criativa dele? O que é que conseguiria sair dali? Será que uma série, um filme, um livro, quais são os personagens que seriam um documentário? O que é que sairia se eu conseguisse pegar a cabeça do Fernando e ver assim, deixa eu ver aqui. Cara, bom, primeiro, eu acho que assim, cada vez que a gente vai vendo alguma coisa que inspira a gente, a gente sempre pensa, poxa, eu posso usar isso aqui em algum momento, em alguma cena, então eu já pensei filme, já pensei série, documental, falando sobre não somente a nossa história, mas o teatro mágico em relação ao que aconteceu no nosso país no último período dentro da cultura. Nós somos um projeto independente que defende o livre acesso à música, à cultura em 20 anos. Tudo que a gente gravou, a gente sempre disponibilizou gratuitamente para todo mundo, fosse música, fosse vídeo. O que a gente cobra é a lojinha e os shows para fazer. Fora disso, todo mundo tem acesso ao nosso material. Então, isso foi, num primeiro momento, deixou a gente de bunda de fora, porque muitas pessoas, muitas gravadoras, pô, mas olha os caras, meu, estão aparecendo. E eu peguei e tive a grande ideia de, tempos atrás, falar, não, a gente não vai pagar jabá para tocar no rádio, que é algo criminoso, porque as rádios são concessões públicas. Deveriam trabalhar a comunicação, a arte em prol dos artistas, das artistas, fomentar... Até para disseminar a cultura, a arte, fomentar espaços, assim. E não é nada disso que acontece. Então, eu falei, a gente não vai tocar no rádio, a gente não vai pagar jabá. E a gente se fodeu. Nenhuma rádio toca a gente. As únicas rádios que tocam a gente é quando o DJ gosta e ele vai lá e toca teatro mágico. Porque para entrar na programação, uma vez eu conversando com um cara de rádio, ele falou assim, Anitere, eu ganho 30 mil reais num comercial de 30 segundos de chiclete, de refrigerante aqui na minha rádio. Quanto tempo tem com a música? Então, é nesse lugar, assim, que o diálogo é feito. Então, é tendência única. É, você começa a perceber assim, poxa, então será que isso que eu estou ouvindo, de fato, é um sucesso ou é uma coisa que se torna repetitiva porque você acaba se acostumando? Isso é um perigo e o que às vezes eu olho, assim, é que a nova geração de artistas, músicos, eles parecem que surgem não da arte, mas do processo empresarial. Ah, esse cara tem uma característica, assim, eu acho que ele daria um bom músico. Então, você pega o profissional e depois parece que você coloca a música para ele e aí desenvolve o artista. E às vezes eu acho que a cultura brasileira, a música brasileira, ela se perdeu nessa linha, sabe? A gente não dá opção para as pessoas, é isso que eu sinto, parece que a gente não tem opção cultural, música de boa qualidade, a gente parece que tem o restante. Isso sempre existiu na arte, sempre tinha aquela pessoa que fazia uma coisa com muita qualidade e sempre tinha aquele empresário, não o vilão, senão o empresário só fica o vilão. Mas aquele empresário, peraí, deixa eu pegar um esquema, menudo. Eu era adolescente, bem criança, quando tinha o menudo, que era um bando de porto-riquenhos, uma band boy, dança, canta. Aquilo foi um sucesso e a partir dali começaram a surgir Backstreet Boys. Backstreet Boys, eu conheço. Ai, arrepiei, tô todo arrepiado. Não sei o que, outra... Virou uma tendência, né, N.C. Exatamente, então, sempre tem, sempre vai ter isso. O que me preocupa, por exemplo, hoje quando você vai ver esses grandes artistas, você vê o nome, o cara não tá nem na composição, aí tem 20 compositores, são 20 produtores, um cara que fez um... Uma música do Justin Bieber, você pega o álbum do cara, pra ver... Tem uma... Então, virou muita... O que não quer dizer que isso é ruim. Virou muita produção em si, tem muita coisa, muito dinheiro envolvido, papapá. Isso também tem no Brasil. É muito comum empresários pagarem, não, quero que minha dupla toque na rádio o tempo inteiro. E tem aquele artista que faz a coisa na raça e quando você olha aquela música, você já... Meu Deus, isso te toca de uma maneira assim. A gente sempre batalhou pra que a gente pudesse ter uma carreira, uma travessia que fosse referência pra todas as pessoas poderem fazer também a sua caminhada. Eu lembro de uma vez que na MTV alguém comentou, poxa, o Teatro Mágico tá dando... Tá abrindo o precedente, liberando as músicas, fazendo tudo dessa maneira. Mas o que a gente sempre sentiu é que a gente poderia ser... Olha, galera, balançar a bandeirinha por aqui tem caminho. A gente não precisa tentar andar nessa avenida que tem esse pedágio caro, que tem que pagar pra... Mas a gente pode ir pelo acostamento. E é isso que a gente tem feito. Eu acredito que o Teatro Mágico, com a internet, acabou sendo uma grande plataforma sem precisar estar tendo que, tipo, pagar alguma coisa pra... E eu vi ontem nos históricos do seu show que uma criança foi pro palco, se emocionou e a gente percebe que a geração, ela vai se perpetuar, porque passa do pai pro filho e assim vai ser bacana de mim. E aí, eu queria encaixar até uma pergunta dentro do raciocínio dele, que é... Você acha que os streams de música, eles ajudaram justamente o artista mais independente ele a desenvolver e a mostrar mais aí no seu trabalho? As plataformas todas que surgiram desde o Napster, que começou a... Tinha o Emule na época, e meu pai pegou todas as minhas músicas e jogou no Emule. E as pessoas começaram a ouvir também. Qualquer plataforma que seja... No Emule. No Emule. Qualquer plataforma que a gente consiga tornar um trabalho acessível pra escoar e chegar nos lugares é importante. A questão é que todas as plataformas que aparecem, as grandes empresas, patrocinadores e os artistas também já com mais grana, tem espaço, tem demanda ali que conseguem ocupar. É interessante, seja Deezer, Spotify, Apple, essas plataformas de música, distribuírem o Teatro Mágico ou outras bandas dentro das playlists e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, eles vão criando uma certa bolha. Você vai ouvir músicas parecidas com aquilo, você vai ouvir músicas que tenham aquele mesmo formato, aquele mesmo... E, às vezes, também, é legal quando você consegue ouvir música de todo tipo, de todo... Enfim, eu acho bacana um lugar onde você possa... Essa biblioteca sonora é importante. E ajuda também. Mas dá aquela sensação... Mas dá aquela sensação... Mas tem muita informação. Acho que pra gente ocupar esses espaços tem que ser de maneira criativa. Dá aquela sensação que parece que aquele modelo de gravadora mudou só o espaço, então, né? Pois é. Tá atuando de uma mesma forma, sendo que em outro espaço. Você vê hoje que alguns prêmios da MTV são prêmios mais para youtubers, para pessoas do TikTok, que é um outro modelo já de arte, de acessar a jovem, de acessar a música. Hoje, uma música que não sai com uma dancinha no TikTok... Pra viralizar é mais difícil, né? Exatamente. Tá fadada a ficar... Ah, tá. Você vai até tal ponto, mas se quiser chegar em tal lugar... Então, as coisas vão mudando. É estranho. Às vezes, é diferente. Eu não me dou com algumas plataformas, assim, de rede social. O TikTok é uma delas, né? Eu acho muito poluído. Eu acho... Caramba, eu não consigo... Eu prefiro ficar num outro lugar. Eu gosto da coisa acústica, orgânica, madeira, o violão, o piano. E ainda que eu coloque um som eletrônico, eu faço... Nas redes sociais, eu gosto de trabalhar de uma maneira mais... Um diálogo, um tete-a-tete, um post onde eu também possa comentar e receber, ouvir a galera. As lives que a gente fazia na pandemia não era live de música. Isso estava todo mundo fazendo. A gente fazia lives de entrevistas matinais, todo dia. Tinha música, mas aí tinha os artistas que mostravam seus trabalhos. Fosse música, fosse poesia, fosse um livro. Então, tudo isso fez com que o Teatro Mágico tivesse também esse lugar de ser visitado pelo que ele tem como conteúdo. O que ele traz para além das nossas músicas, o que a gente faz, clipe, coisa e tal. A experiência remota que a gente criou na pandemia. Mas esse lugar onde outros artistas também comparecem, nos visitam, são entrevistados. As pessoas, muitas vezes, comentam da gente como um exemplo, uma referência dentro dessa coisa da arte independente. Claro que a gente fica feliz da vida em saber. Mas eu sempre falo assim, todo mundo é inspiração, um para o outro, uma para a outra. Não existe hierarquia para você ser inspirado por alguém. Às vezes, uma criança que sobe num palco, chora. Isso é inspirador. Quanta coragem ter essa criança. De repente, essa criança está mostrando coragem para outras pessoas ali que... Se encorajarem para poder... Que seja subir num palco perto da pessoa. Mas te encoraja a outras coisas. E é bonito a gente se inspirar, seja com criança, com pessoas mais velhas. De qualquer maneira, a inspiração é sempre um alimento para a alma, né? A gente sabe que o tempo está apertado, né? Mas eu queria só perguntar uma coisinha desse novo ao Luzente. Por que esse nome? Acabou que a gente nem falou. Justamente porque a gente fez essas experiências remotas, durante a pandemia, a gente sentiu que muitas pessoas, famílias, amigos e tal, Todo mundo queria ser uma inspiração na vida da outra pessoa, uma solução, ajudar. Queria ser luz. Queria ser uma faísca criativa na vida da outra pessoa. Isso foi a pandemia, assim. Era um ajudando o outro. Como é que estão? Como é que estão? E de trabalho não está precisando? Eu vi muito isso, assim. Muitos testemunhos ali falando. Então, a gente sentia que a gente precisava, de alguma maneira, ser luzente. Luzente é aquele, aquela que emana luz. Todo mundo pode esparramar sua luz sem perder o próprio brilho. É uma chavão, já uma frase, um dito popular, mas muito real. Quando você tem uma ideia, quando você tem uma vontade de fazer algo bacana, e isso seja luz na vida de alguém, a primeira pessoa a se iluminar é você, que teve essa intenção. E a partir daí, as coisas vão. Então, o luzente, a temática, as músicas, elas falam disso, de uma fresta de horizonte, uma terra outrora devastada. As músicas falam sobre isso, falam sobre questões existenciais. E como diria Mário Quintana, não importa do que fale o poeta, no final, ele está sempre falando de amor. É verdade, que mágico. Fernando, hoje está com um tempo assim que é muito curto, você tem que passar o som. Eu queria lhe perguntar uma coisa e fazer... Só uma? Pode perguntar. Vamos lá, vamos lá. Eu queria saber qual foi a origem da música Ana e o Mar. Eu sei que você tem muitas músicas incríveis, mas essa é a que eu percebo que todo mundo pede nos shows. Na verdade, eu fiz para uma amiga minha chamada Márcia, era para ser Ani Márcia, Marciana. Só que aí o meu pai falou que não, Marciana não dá. Mentira. Está vendo a língua do agente, realmente. Se você fosse embora agora, eu ia contar isso. Era uma amiga minha que também frequentava o sarau. E ela tinha brigado, tinha terminado com um namoro, uma relação. Estava muito triste. Ela se chamava Mariana. E eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para dar de presente para ela? Pô, a melhor coisa que eu sei fazer é uma música. E aí, toda sexta-feira, a gente se encontrava no sarau. Aí, na outra sexta, eu levei uma música chamada Ana e o Mário. Porque ela termina o namoro. Na outra semana, eu já apareço com uma música com o nome dela. É muita... É muita carimbau. É muita carimbau. Deixa descansar. É. E aí eu falei, bom... Mas não consegui disfarçar, não. Porque o refrão, Ani, uma Mariana. Aí ela caiu no choro, coisa e tal. E eu não fazia ideia que essa música ia se tornar um clássico, assim, da nossa caminhada. Eu conheço muitas pessoas hoje com 30, 20 e poucos anos que tem um filho, filha, com o nome Mariana. Filho, filha não. Só a filha, né? Com o nome Mariana. E aí, em função da música. Ou então, tatuagens, coisa e tal. Mas muita gente, poxa, a minha filha chama Mariana por causa da música. Eu acho que é a música que eu mais canto na vida. Do nada. Eu tô falando sério. Do nada eu tô... Ani, uma Mariana, do nada. Veio de manhã molhar os pés. Eu vivo cantando essa música. E quando eu pensei em fazer a música, eu pensei, assim, numa coisa que fosse uma história de amor que não fosse somente um casal em si, mas que uma criança pudesse ouvir e entender o amor que existe ali. Então, eu pensei em uma história de carroxinha. Tipo, chapéuzinho vermelho, branca de neve. Eu pensei se tivesse um mar se apaixonasse por uma menina. E essa menina, ali na praia, quando fosse brincar na beira do mar, ele de alguma maneira dissesse, poxa... E aí, cara, eu escrevi Ani, uma Mariana veio de manhã molhar. Eu pensei com essa ingenuidade. E você conseguiu passar muito bem. Porque, na minha cabeça, vem como se fosse um desenho animado com tudo isso acontecendo, sabe? Mais bonita. É, sério. Estou falando sério. Eu vou construindo. Você falou que uma criança pudesse entender. O que vem na minha cabeça é uma criança, assim, uns, sei lá, 12, 13 anos ali começando. Um romance com um oceano que ela gosta dele. É, isso passa na minha cabeça, sabe? Traz esse amor pleno. Tal qual a música O Anjo Mais Velho, que eu fiz pro meu irmão mais velho. Porque eu estava com saudade dele, ele estava viajando, estava morando fora há alguns anos. Fiz a música pra ele. Quando ele voltou, ele acompanhou o sucesso da música. E o câncer, o bichinho do câncer, levou o meu irmão. Então, não dá mais pra abraçar ele. E as pessoas achavam que eu tinha feito a música porque ele tinha morrido. Não. Eu fiz a música com ele em vida. Dez anos se passaram. Hoje ele está em um outro plano. Eu sei que, quando eu falo, ele está sempre presente. Muito amor e carinho. Mas a música foi feita por esse amor pleno, assim, essa saudade. E toda vez que toca essa música, seja num BBB, seja dentro de uma igreja, onde as pessoas me mandam um vídeo, a música tocando, num show, num bar, tal. As pessoas que ouvem, não ouvem com a mesma intenção de qualquer outra música. As pessoas ouvem como se fosse uma oração. Sentem mesmo, né? A música nem perda. Lembrando no BBB da Friete, tinha o Arthur Piccoli, todo forte, que tinha tatuado aqui, só enquanto eu respirava, vou me lembrar de você, que é o refrão da música. E aí, ele lembrava muito da avó dele. E quando eu tocava essa música no BBB, ninguém estava com a cerveja, tipo, na mesa. O pessoal todo se abraçava e começava a chorar. Eu acho isso tão representativo, tão bonito, porque mostra que a música vai além do entretenimento. A música, ela vai além. Ela é capaz de você, num lugar preso, ao vivo para todo mundo, num lugar que... Como é que eu vou me comportar aqui? A música quebrava as barreiras. Naquele jogo, onde todo mundo meio que queria, né, se sobrepor um sobre o outro, ali, coisa e tal, as pessoas se abraçavam e choravam. Então, isso é tão bacana. Eu fico feliz por isso. A música, capaz de realizar coisas que um diálogo, uma palavra coloquial, talvez, não resolva. Mas a música faz. Fernando, um filme. Um filme? Um filme é a primeira música do álbum Ale Rupi. Pronto. A música se chama Um Filme. Um filme. Ah, Um Filme, cara, eu gosto de várias coisas, assim. Gosto muito do Tim Burton. Eu vou falar diretores, assim. Gosto muito do espanhol. Ah, Guilherme Del Toro? Não, ele é espanhol, não. O Guilherme é argentino, né? O Almodóva. O Almodóva. Gosto das temáticas que ele traz, acho muito bacana. E gosto de documentário, assim. Gosto de... Mas um filme, se for escolher um, é uma lixinha de coisas que eu vou lhe perguntar. Aí você tem que responder. Um filme. É um ping-pong. Aí você diz, é um ping-pong. O Clube da Luta. O Brad Pitt, né? Com o Brad Pitt e o Edward Norton. Tem uma coisa que acontece no Clube da Luta, que todos os caras estão todos machucados, assim. Não tá no banheiro lá fazendo xixi, ele olha pro lado, assim. O outro lá, todo machucado, eles se reconhecem, mas não podem falar do Clube da Luta. Eles fazem uma cara. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é, você não comenta sobre o Clube da Luta. É a mesma coisa quando alguém tá usando uma camiseta do Teatro Mágico, ou o carro tem um adesivo, a pessoa do lado vê, para no farol assim. O que você perguntou depois? Uma música. Uma música? Eu vou dizer o anjo mais velho, não é porque eu gosto mais dela, mas pelo... Pelo... O que ela se transformou na história do Teatro Mágico, na história da minha família, mas eu gosto de muitas músicas, assim. ser incapazes de dizer uma, mas ela, para além da música, se transformou em muita coisa. Um time no coração. Um time no coração? Olha... Eu não tô fazendo essa pausa. Eu não tenho como dizer, não tem como. É curir! Meu compadre, Silvério Pessoa, lá de Pernambuco, ele torce pro Náutico. Aí eu tava conversando sobre, ah, você viu o jogo do Real Madrid, Barcelona, o Messi, eu falei, cara, lá na Espanha você torce pra quem? Ele falou, cara, na Espanha eu torço pro Náutico. Tá certo, eu vou torcer pro Náutico. Se eu estiver em São Paulo, eu vou torcer pro Náutico. É isso aí, é isso aí. O Náutico tem que subir de divisão, eu tô... Não importa. Tá certíssimo. Gostei, só é exatamente isso. Eu sou bonitino. Você assistiu comigo o jogo? Infelizmente, eu achava de um bom momento, mas tudo passa. Eu gosto mais de brincar, assim, do que essa torceria violenta. Eu gosto de encher o saco dos amigos. Pá, perto de bar, brincar, é legal. O Palmeire, esse é muito bom mexer. É, é sempre bom. É sempre muito bom. Mas eu não sei, por exemplo, a escalação. Eu sei do Cássio, que tá lá no... O único que a gente precisa saber nesse momento. Então pronto. Beleza, uma série? Uma série? É... Nossa... Eu tô... Ah, tô assistindo agora, Sandman. Sem rindo de ler. Eu li os quadrinhos do Sandman. E ele mantém, né, a história. Ele mantém. Sem pôr, não li os quadrinhos. Quero ler, mas... Eles atualizaram algumas coisas que eu achei muito bacana, importante. Em questão de representatividade. Não vai dar spoiler. Eu tô no terceiro de Danhão, tô no terceiro... Muita coisa legal, Sandman. Mas tem muitas séries também interessantes. Aquela lá do... Do pessoal que fazia aquela... Aquela bala, aquele... Que faz aquela droga. Diga meu nome. É... Breaking Bad. Você acertou na música. Breaking Bad. Você tá lá quebrando a cama. Breaking Bad. Fernando, vamos lá. Um livro, porque a galera já tá chegando aí. Um livro, qualquer um, Mia Couto. Mia Couto, ok. Qualquer um, Mia Couto. Uma mensagem pra deixar pra... E aí eu queria uma mensagem... Seus fãs, pra ganhar um vídeo. Exatamente. Uma mensagem. E você que está ouvindo esse podcast, assistindo. Lembre-se de sempre fomentar os artistas, amigos, parceiros da sociedade, local. Não peça VIP, não. Vá no show, compareça, aprenda música. Pegue o Teatro Mágico, apresente pros amigos. Visite as nossas redes sociais. E eu acho que é isso aí. Que a gente saiba agora, nesse momento pós... Nesse mundo pós-pandemia. Que a gente saiba se ressocializar. Que a gente tem que aprender a vida e amadurecer um com o outro, uma com a outra. É nesse lugar que eu gosto de olhar o nosso horizonte. Obrigado. E lembrem-se. Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Satisfação gigante. Da próxima vez, vamos ver se você vai ao vivo participar lá da gente. Você vai ao mesmo passeio. Pronto. 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 Pronto.